E aí, tudo bem meu amigo, minha amiga? Esse vídeo é muito importante pra você que vai terminar os estudos esse ano. Por quê? Agora, agora mesmo, nesse momento que você tá assistindo esse vídeo, mesmo você ainda não tendo terminar os estudos, eu vou explicar uma maneira de você potencializar o seu currículo, exatamente. Uma dor que muita gente que não tem ensino médio acaba tendo, né, essa dor, é a dor de sofrer uma rejeição no emprego ou estar no emprego e muitas vezes ter o seu emprego ali ameaçado, porque muitas vezes a gestão quer que você tenha terminado os seus estudos e você ali não encontra uma forma, você não consegue se organizar, e aí você fica sem dar uma resposta positiva pra sua empresa e você acaba perdendo o seu emprego, né? Então agora eu vou explicar exatamente como você já pode virar essa chave na sua vida, mesmo ainda não tendo o certificado completo do ensino médio, beleza? Mas preste muita atenção, porque não é miguezinho, não é firula, não é fraude. É coisa que realmente você pode fazer que vai ganhar uns pontinhos a mais aí com a sua gestão, vai melhorar o seu currículo, etc. Fechou? Bora lá! Ó, seja muito bem-vindo ao canal Português Fácil, o maior canal de língua portuguesa pra quem não terminou os estudos, tá? Um canal 100% focado aí em entregar muito conteúdo informativo pra você sobre a prova do Enseja, que é a prova nacional pra terminar os estudos de um jeito rápido no Brasil, e também muitos conteúdos de língua portuguesa pra você estudar pra essa prova, beleza? E aí depois você terminar o Enseja, Fih, você continua estudando comigo com o Enem, etc, tal, concurso, e é isso. Se inscreva aí, ative o sininho de notificações pra sempre o YouTube entregar em primeira mão a notificação quando sair um vídeo novo, fechado? Bom, vamos lá! Como que funciona, tá? Bom, a gente tem que pensar as perspectivas, tá, de quem tá olhando o seu currículo. Então, no caso de um emprego que você tá procurando, se você coloca Ensino Médio incompleto, tá, vai gerar sempre na cabeça daquela pessoa que tá recrutando o seguinte, ah, beleza, essa pessoa não terminou o Ensino Médio, e fica uma lacuna pra ele nessa primeira análise. O primeiro contato que o cara tem é com o seu currículo. Ele olha aquilo e ele não tem a certeza se você ainda está estudando e não terminou, né? Então você está incompleto, ou a maioria das vezes quando você coloca Ensino Médio incompleto é porque você realmente não tá estudando. Essa, essa, esse é o meu olhar. Quando eu bato o currículo e vejo Ensino Médio incompleto, é essa função que vem na minha cabeça. Ah, o cara não terminou, beleza? Então o que você deve fazer? Você vai colocar o quê? Concluindo o Ensino Médio. Exatamente isso. Concluindo o Ensino Médio em 2024. Por quê? O fato de você colocar Concluindo o Ensino Médio e ainda colocar a data em 2024, já dá uma perspectiva pro cara que, ó, eu tô aqui, meu filho. Porque dependendo da vaga, vão ter outras pessoas que vão mandar ali que não tem o Ensino Médio ainda e você vai poder se destacar. Esse caso é indicado pra pessoas que vão procurar uma vaga cujo Ensino Médio ainda não é obrigatório, que bem claro, mas é um jeito de você já melhorar a escrita do seu currículo e poder sair na frente daquelas pessoas que estão como você, que não tem o Ensino Médio, mas você já sinalizou, concluindo em 2024. Então a chance de a empresa apostar em você vai ser maior. Então você não vai concorrer a uma vaga de quem tem Ensino Médio completo, ficou claro isso? Mas você, pela forma como você se organizou, pela forma como você escreveu, você vai estar demonstrando já que existe uma linha, que existe um horizonte onde você vai chegar que vai ser concluindo em 2024, beleza? Agora, vamos lá. No caso de quem já está numa empresa e a gestão começa a fazer uma certa pressãozinha ali pra terminar os seus estudos. Ó, então agora a gente queria capacitar melhor, ou tem uma vaga pra você subir de carga, você precisa terminar os estudos. Você vai lá e fala, não, mas eu estou concluindo agora em 2024. Ah é? Como? Aí você fala, tem a prova do Enseja, ela vai acontecer em agosto, e eu estou estudando pra essa prova. É isso, boca a boca. Ele tem que confiar em você, que você está estudando, porque a prova do Enseja vai acontecer lá em agosto. Agora, quem faz parte de um curso, por exemplo, né, eu trabalho no Termino Seus Estudos, inclusive aqui ó, já começou, a gente vai lançar uma turma extra aqui no cadastro, embaixo você pode se cadastrar pra entrar na nossa turma que vai abrir, tá? Quem faz parte da nossa turma, dentro do nosso aplicativo, tem uma parte escrita, declaração de matrícula, ou seja, o nosso diretor, Tiago Dias, assina essa declaração realmente, e você já pode até mostrar daí, aí tem um outro caráter, né, uma coisa mais de documento. Você recebe lá esse documento e leva pro seu gestor mostrando, ó, eu estou concluindo meus estudos. Tem um documento de uma empresa que mostra que você está matriculado em um curso e vai terminar em 2024. Fechou? Então, essas duas maneiras são formas de você potencializar o seu currículo, dar uma turbinada simples, mas que eu, que sou coordenador também de equipe, consigo dizer pra você que vai fazer a diferença total no seu currículo. Se esse vídeo fez sentido pra você, comenta muito aqui embaixo, inscreva-se, fez sentido total, e compartilha com o máximo de pessoas que der. Fechou? E vai lá pro meu Instagram, arroba, tiago, underline, buranelo, com dois L's. Beijos e abraços. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu.